É de minha autoria e de um querido amigo meu, o parceiro Samuel Rosa, que foi gravado pelo Escanto E por isso a gente tá tocando aqui hoje Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu estive E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro, desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno eu sei que ainda estão os versos meus Estão os seus, que peço pros versos seus Estão meus, que esperes e que os aceitem Em paz eu digo que eu sou, contigo o que vai adiante Sem mais eu fico longe do, prefiro continuar distante Vem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estou, ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos meus Estão os seus, que peço pros versos seus Estão meus, que esperes e que os aceitem Em paz eu digo que eu sou, contigo o que vai adiante Sem mais eu fico longe do, prefiro continuar distante Sem mais eu fico longe do, prefiro continuar distante Prefiro, prefiro, prefiro Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Com os versos meus Estão os seus, que peço Pros versos meus Com os seus, que esperes e que os aceitem Em paz eu digo que eu sou, contigo o que vai adiante Sem mais eu fico longe do, prefiro continuar distante Em paz eu digo que eu sou, contigo o que vai adiante Sem mais eu fico longe do, prefiro continuar distante Em paz eu digo que eu sou, contigo o que vai adiante Sem mais eu fico longe do, prefiro continuar Prefiro, 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 prefiro continuar Prefiro, 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 prefiro continuar Prefiro, 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 prefiro continuar